A Central 135 da Previdência Social de Atendimento ao Segurado tem agora mais uma sede. Essa semana entrou em operação uma unidade instalada em Palmas, Tocantins, que conta com 800 operadores de teleatendimento. Com a nova central, a capacidade de atendimento aumenta de um milhão e meio de ligações mensais. As duas outras unidades estão em Salvador, na Bahia, e Caruaru, em Pernambuco. Por meio do telefone 135, o segurado pode agendar o atendimento e solicitar serviços como auxílio-doença, salário e maternidade e pensão por morte. Um novo serviço que já está funcionando é o agendamento para requerer a revisão de processos de benefícios. E em breve serão oferecidos serviços como informações sobre aposentadorias e benefícios de prestação continuada. Lembrando que a Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Durante os domingos, o canal funciona apenas para atendimento eletrônico. A ligação feita de um aparelho fixo ou público é de graça. Se a chamada for de celular, o custo é de uma ligação local.